Bom dia, amigos, amantes da rocha e simpatizantes. Estamos aqui em Mococa, onde estão ocorrendo os Jogos Regionais, já na sua segunda fase. No momento, a segunda partida entre Tambaú e Rio Claro. A primeira partida, Tambaú já levou um pontinho. Jogando por Tambaú, Ronaldo Edisseu, jogando por Rio Claro, Idário Edjalma. Olha lá, já veio um pontinho do Idário chegando. Belo ponto! O homem parece que dormiu aqui na quadra, hein? Na arbitragem, dupla RR, Ronaldo e Rogério. Aí, muito bem. Marco Antônio, bom dia. Eduardo Rodrigues, muito bom dia. Vou estar batendo aqui na minha mão. Galera, estou sem o suporte celular que quebrou. As imagens vão tremer um pouco. Júnior na batida, passou do lado. A bola voltou, mas não fez o ponto. O Júnior vai para a sua segunda arrafada. Atenção, Júnior na arrafada. Passou longe. Aqui, João. João, chegando aqui, daqui a pouco vai jogar, né, João? Contra quem, João? O time da casa, Mococa? Será que tem 70 daqui a pouco? É mesmo? Segundo jogo? Ah, então é o terceiro jogo. Depois vai ser a Tibaia e a outra equipe parece que é de Morgiguaçu. Chegando a algum pontinho do Dirceu, tentando fechar para perder pouco ponto. E agora, o que que vai fazer? Esqueci o bom de setor, esse rapaz está de bom nele. Vem aqui, Dani, vem. Ó, aqui tem dois juntos. Ou você está nessa bola, ou você está na nossa. Na nossa, o Flávio não vai parar o barulho. Então, mas daí você tira a força. Aqui, se pegar ele aqui, você faz seis pontos. Ou na bola branca ou na nossa. O técnico orientou o Djalma para bater a própria bola dele, que a bola desce com o bolinho, ou bater a bola branca. Agora, a dupla lá vai voltar lá os dois e vão decidir. Ah, se forte. Olha, se forte. Olha, se forte. Olha, se forte. Jalma foi na bola, não foi feliz. Ele vai de novo. Me distraí, não peguei a filmagem. Jalma, prepara, correu, bateu, levou o bolinho. Olha, estão tendo muito trabalho, hein? Ele estava com um ponto na mão, tentou jogar para fazer mais pontos, já gastou duas bolas e acabou o ponto indo para a bola branca. Agora, ele vai ter que dar uma jogada para ele para fazer o ponto. Um ponto que estava na mão, complicou. Arbitragem, posiciona os atletas. Vamos aqui para a filmagem, dá licença, por favor. Olha a mão, a mãozinha, por favor. Lá vem o idário. Jovem experiente, muitos anos de praia na bocha. Olha lá, bateu na bola dele e fez um ponto. Chorando. Esse é um ponto, Choruru. Meu amigo, muito bom dia. Analisa a jogada dos homens para nós aí, professor. Foi a jogada certa, só que não fui feliz. A ideia era boa, mas não saiu de como foi combinado. É isso aí, gente. Está vendo? Está vendo a nova voz do professor aqui, técnico de Limeira. O importante é que ele taca o bolinho na mão, segundo aqui nossas ideias da bocha. O negócio é ter o bolinho na mão. Agora a equipe de tambaú já vai ter que correr para fazer os pontos, para se recuperar do jogo. E darem no ponto. Bola rolando, rolando. Eu vou até o outro lado lá para pegar a jogada bem de pertinho para vocês, que tem dificuldade para dar zoom. Vamos lá. Dá licença. Muito bom dia a todos. Vamos dar uma geral aqui na galera que está aqui. A galera toda aqui de olho na bocha. A galera. Aqui, aqui, aqui. Aqui o nosso amigo aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Que camisa bonita é essa, cara? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando, chegando, chegando. Que ponto bonito é esse. Vamos filmar aqui. Nosso árbitro, Rogério, se está marcando o bolinho para qualquer eventualidade, se houver queimação, precisa que voltar alguma jogada do bolinho. Já está marcado. Na arrapada agora é o Djalma. Djalma prepara. Correu, bateu, passou do lado. Djalma não veio bem hoje, hein? Djalma não veio bem hoje, hein? Djalma deixou o jogo em casa. Vamos aqui, vamos filmar aqui. Dá licença, por favor. Pode ficar, pode ficar. Vai lá. Ó, o batedor Djalma agora. Cascou, 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 cascou. Será que ele fez o ponto? Legal. Você acha que ele fez o ponto? Não fez o ponto. Gastou duas bolas. O órbito vai conferir. Ó, a medida rápida aqui. Ó, a medida rápida. O ponto continua branco. Tem giz ali no cantinho, tá? Ó, tem giz ali no cantinho, olha lá. A bola do Hidari chegando. É ponto de rio, cara. Agora é o Júnior que vem na batida, hein? Ontem, Tambaú classificou. Meio apertado, mas classificou. Hoje é a primeira rodada dos jogos da manhã, da segunda fase dos jogos regionais aqui em Mococa. Alô, Samuel Pupim. Bom dia. Correu, bateu. Pegou cheia, mas não parou. Mas o ponto é dele. Fez o dever de casa. Simplesinho, mas bonitinho. Alô, Zé Canegre. Beleza, abraço. Ó, nossa live já tá aumentando. Tá chegando mais gente. Muito bom dia. Bem-vindo à nossa live. Desejar meu muito obrigado. Compartilhe, galera. Colabore com o canal Joel Bocha. Olha só. A equipe de Tambaú tem possibilidade de fazer seis bolas. Será que foi embora? Será que foi embora? Será que foi embora? Vai embora, 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 vai embora. Já foi. Duas bolas brancas. Duas bolas brancas. Duas bolas brancas. Amigo, faz só um favor. Não, não. Eu ia pedir uma coisa pra você. Cuidado, batendo na bola, falando com ela, ganhando amizade com ela, tentando fazer um carinho nela. Tem que fazer um carinho na bola, Joel. Não bater nela, já. Fala, amor, estou aqui. Não me abandone. Hoje é um dia decisivo aqui para lá. Bosta de mil caras. Não é não, meu amigo? Tem que tratar a bola com carinho, não tem? Tem, tem que tratar. Ah, aí, tá. É, se você tratar mal, ela dá castigo, não dá? Não dá. Se você fizer mal pra ela, ela dá castigo, não dá? Não dá. Não dá. Lá vai, lá vai. Lá vai o Diceu no ponto. O que é que o que é que é do meu lado? O que é que é do meu lado? Pra dar um zuzinho pra mim, que eu tenho dificuldade de dar um zuzinho. Correu, bateu de chama! Parada de bola, dá um zoomzinho pra mim. Aí, obrigado. O meu com o aparador de equídeo quebrou. É por causa do suporte que tá ruim aqui. Boquinha. Pessoal, desculpa a Tremedeira aqui que tá sem suporte. Mas vou melhorar aqui, vou dar uma coisa de bom aqui. Júnior na batida, atenção! Correu, bateu! Chegou, Júnior! Correu, bateu! Chegou, Júnior! Cuidado tá firme no ponto! Lá vem o Júnior! Prepara que hoje tem mais jogado, viu? Alô, Isabel! Beleza? Abraço! Lindo o ar, beleza? Abraço! Celinho! Celinho! Claudio Celero! Nosso sempre acompanhando nas minhas lives! Obrigado! Correu, bateu Passou do lado Passou do lado Nossa, tô apanhando com esse celular aqui hoje Meu Deus, tô apanhando O espectador Deve tá brabo comigo Cavalacinho, suporte é horrível Sobrou o abacaxi para o Disseu agora Vai bater, vai bater Ou aqui em São Paulo fala Vai Rafa, ou vai bater Disseu na Rafa Correu, bateu Passou do lado também Os jogadores estão frios no jogo Não aqueceram direito Vai haver uma medida lá É para uma estratégia depois Para a equipe de Rio, claro Vamos aguardar a medida lá Bateu aquela branca do lado Aí Djalma vai bater uma bola Djalma vai bater uma bola da Cava Para tentar fazer três bolas Atenção, correu, bateu Parou, 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 parou bonito Mas a branca voltou Duas bolas Fez duas bolas O importante é que ele acertou a rapada E garantiu o ponto Já vi coisa pior acontecer Por favor, seu arco Qual o placar? Seis a quatro para Rio Claro Obrigado, professor Seis a quatro para Rio Claro Vamos voltar aqui No apoio da câmera Para ver se melhora Bom dia, José Gama Beleza? Lá vem o pontinho do Idário De Rio Claro chegando Esse é o ponto caipira Não sabe se bate ou se atira Vamos ver, vai bater Esse ponto aí eu tive foi fechado Correu o Júnior Bateu Repicou no bolinho E deu azul E o ponto ficou da azul E o próximo E aí E aí Desceu, vem na jogada de fundo de quadra, vai rolar, é o lagartão chegando. Jogou simplesinho, bonitinho, fez o ponto, o Itálio vai rolar uma bola no fundo, rolou certinho, rolou bem, jogou certinho, vamos ver se vai dar certo, jogou certinho. A bola rabiscou na branca e fez um ponto bom. A bola rabiscou na branca e fez um ponto bom. A bola rabiscou na branca e fez um ponto bom. Lá vem o Dirceu, cruzou a quadra toda, jogou por baixo e por cima, pegou a bola azul. O garotinho não foi bem na jogada. Ele sorriu, mas no fundo ele queria chorar. Agora vem o Júnior. Bela jogada do Júnior. Eu acho que ele tem duas bolas no ponto. O senhor acha que ele tem duas bolas no ponto, meu amigo? Duas bolas. Duas bolas, né? Duas bolas. Duas bolas, tezinha também. Duas bolas, tezinha, … Duas bolas em casa, não tem um punho. Vamos ver o que ele vai fazer Ia estar de bola perdida É ruim, hein Vamos ver se ele vai jogar Já vem a bola do Zijal Batou na bola dele Eu não sei de que é o ponto, não Daqui parece branco Idário orientando o Zijal Por onde ele deve jogar Eu acho que ele joga bola em cima da bola dele Não traz a bola pra cá pra cá Olha aquela azul Ah, entendi Tem que jogar correndo, pega o balinho e tá lá Mas a bola não abre? Vamos jogar, a bola não abre? Não, não pode jogar longe Ele joga mais perto Mas tem duas bolas perto ali É ruim de entrar, não é não? Se a bola não tá atrapalhando Essa branca e essa azul Se ele jogar perto da luta Lá de cá ainda ela vai lá Vamos ver quem vai vir O Zijalma pediu pros atletas Passarem do outro lado É, ele vai tentar correr Jogou A bola é forte, hein Ela tirou a bola dele no ponto O ponto é da bola branca Eu iria naquela bola do canto Na bola dele O pessoal esquece que a tábua expulsa a bola de volta Se fosse você não devia vir por lá Em cima da sua azul É, também acho que vim por lá Já são águas passadas, né? Eu vou lá do outro filme Porque eu tô com dificuldade de dar zoom Já vou lá do outro lado Passou Aqui do lado acompanhando a malha Hoje é final da malha Olha aí, ó Olha os troféus da malha aqui Coisa linda Vamos lá, vamos lá do outro lado Desculpa tomar o tempinho de vocês, meus amigos Mas a gente também tem que prestigiar outros esportes Bola, meu amigo cantor Beleza? Davi o Djalma na rapada Bela bola Bom dia, Zé Guarda Chegando o ponto do DC Tem muita velocidade essa bola, hein? Será que vai fazer o ponto? Será que faz o ponto, meus amigos? Ó, ó, ó Fez o ponto no choro Jogou ali pra defender o jogo É, jogada estratégica, né? É 4 metros Pra defender o jogo 4 metros Ué, mas Daqui ali é 4 metros e meio, mais ou menos 2 pra frente, 2 pra trás Agora eu vou frente e o jogo Então, mais metro e meio Por isso que eu vou ir mais de 4 metros Aí chegando o ponto do Idário Chegando o ponto do Idário O ponto é bom É o Juno, vai bater Pessoal de Valinho já chegando aqui Tá o Tico Pessoal de Bungi e Guaçu chegando Bom dia, meu amigo Bem-vindo Vai pegar a Tibaia hoje? Ó, a Tibaia pega vocês É brincar O ponto é bom do Júnior Djalma vai na rafada Prepara, correu, bateu Ó a bola, Djalma pegou bem A vantagem de bola é dele Viu? 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 Edson! Viu? 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 Viu, viu! Calma, é por idade, é a idade que vai bater? O idade se prepara, correu, bateu, parada de bola do idade, pode aplaudir, pode aplaudir, idade, duas bolas no ponto, no placar, Tambaú 6, Rio Claro 10, Joel Bocha informou, e vamos descer lá galera, vamos acompanhar a jogada cara a cara, vamos acompanhar a jogada cara a cara, aqui a galera de Campinas, bom dia, bom dia, aqui a galera de Atibaia, Rio Claro, tudo aqui, Arbitragem 1, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, olha lá, o placar, 6, Tambaú 10, Rio Claro, chegando ao ponto do Idário, ponto bom, será que vai bater ou vai pontear? Já combinaram lá, vai a ponto, aqui do meu lado direito, dois atletas de Valinhos aqui, fazendo uma resenha, Alô Beto, bom dia, Boninho, bom dia, como está a resenha aí, como está a resenha aí, estudando a jogada, falando de jogada, está certo, o pessoal chega cedo para tentar conhecer melhor as chances de Bocha, que futuramente irão jogar, belo ponto do Diceu, sobrou para o Djalma, prepara, atenção, correu, bateu, passou do lado, agora o Idário vem no ponto, que ele está achando que talvez bater na branca, sai azul e fica ruim para ele, você concorda comigo, meu amigo? Tudo bem, né, tem que vir a ponto, fechando o jogo, ele está na frente do placar, não precisa muito correr atrás, não, né, exatamente, só que a bola foi mal jogada, foi mal jogada, ele deveria deixar essa bola mais para trás, aí está, olha lá, o Ney enrola para ele deixar uma bola curta, é isso aí, o Ney é a voz da experiência, muitos anos de praia na Bocha, bola chegando, vamos ver o ponto, se encostar na branca faz, aí ele segura o jogo, ponto, ponto, de Rio Claro, agora não tem jeito, vai ter que enravar, ele tem três bolas para trás, se ele pegar meia bola do lado de cima, já sai limpa a bola azul, vamos acompanhar, vou lá do outro lado, dá licença, dá licença, chegando o canal Joel Bocha na área, chegando o canal Bocha na área, meia bola, meia bola para a direita, correu, bateu, pegou a meia bola, que espetáculo de batida, gostou da jogada, meu amigo, foi perfeita a jogada, perfeita a jogada do Júnior, e do lado certo, né, essa é a jogada que pode pôr no YouTube, hein, nota 10 nessa rapada, agora vem o Dirceuzinho no ponto, o primeiro ponto ele ponteou bem, e agora? ele tem a obrigação de pontear bem, tem escora aqui, tem escora, tem escora, tem escora, tem escora, uma sai, uma sai, olha, olha, tem escora, escorou, 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 e pode tirar a bola dele, hein, nossa, quase que ele tira a bola dele, é duas bolas, hein, não, é uma bola, o bolinho está para a azul, é, a branca está aberta, é uma bola, ele tem que encostar na branca de cima ou na azul direto, é, agora é o Júnior no ponto, ele está bem posicionado lá, meu amigo? Tá, ele tem que estar mais cruzado, né, ele está vindo reto, vamos ver então, se vocês estão certos, quero ver, hein, quero ver, vamos ver, vamos ver, pegar a branca de cima ou a de baixo? Olha, acho que, ela saiu o ponto, fez o ponto legítimo, na unha, na unha, 10 a 10, 10 a 10, Rogério, 10 a 10, pra cá, 10 a 10, essa partida aqui, é crucial para a equipe de Rio Claro, ela precisa vencer para dar a negra, o jogo está lá, atacar, e vamos lá embaixo para acompanhar a jogada, de pertinho, marcando a licença, marcando a licença ao corredor, que é o corredor do canal, onde está o bolinho? Certo. Bolinho mediano, nem muito longo, nem muito curto, lá vem o Dirceu no ponto, no placar 10 a 10, Rio Claro precisa da vitória para ter negra, ótimo ponto, Dirceuzinho pegou a mão, Vai, Djalma vai ter muito trabalho, eu vi o Dirceuzinho conversando com a bola, Djalma conversando com a bola lá, por favor, me ajuda, me ajuda, mas ele também tem que se ajudar, Djalma concentrou, ontem ele fez uma excelente partida, correu, bateu, Djalma voltou, ele chegou, gente, está aí o menino, a máquina esquentou, essa vai para o YouTube, TikTok, linda rapada, olha, vai jogar um jogo seguro, tambaú, ele não, vai tentar, um ponto aqui, encostando talvez no bolinho, ou na azul, ele não pode, segundo o meu amigo aqui, o técnico de Nimeiro, o ponto está feito, sabe tudo, sabe tudo, a bola praticamente no mesmo lugar da outra, que estava antes, pegou ela, não faz mais, olha só que o professor, e o cara falou, pegou essa, não faz mais, vamos lá, vamos lá, Djalminha, ele alisou a bola, falou com ela com carinho, preparou, correu, bateu, pode aplaudir, pode aplaudir galera, que jogada, agora o Júnior, acho que vai bater, O atleta não ouviu o companheiro, se ele pegar a mão, ele fica apertado, atenção, é o Júnior na batida, ele precisa desmanchar a jogada de oito, correu, bateu, tirou uma, tirou uma, oito, o Mococ, é, o Rio Claro já não faz mais, a bola vai a ponta, pelo menos a jogada de oito, ele já desmanchou, sabe que chega professor, ela entorta ali, não entorta? Ela entorta ali, não é professor? Ela entorta para dentro, entorta para dentro, bola entortou, essa bola é bem com defesa, é, não, para mim o culpado é o cara que fez a cancha, vamos culpar alguém aqui, sabe sempre por mais, por mais fraco, lá vem o Idário, o Idário já pegou a mão da cancha também, está feito o ponto, está feito o ponto, o professor aqui, nos meus comentários daqui, e provavelmente, e o Claro vai fazer seis, porque a bola está na mão do ponteadouro, bola subiu o cavalo, tem força boa, olha, será que vai vir? Será que vai vir essa bola? Deitou, não concentrou, estava muito fácil, vai levar os tapinhas, olha só, esses dois pontos podem fazer falta no futuro, aí ele põe desculpa na quadra, esse cabeção mesmo, ele erra e põe desculpa na quadra, é, isso é, é nato do próprio jogador, fala da palavra isso, ah, ele subiu na tábua, ah, meu Deus, vamos lá, vamos acompanhar, vocês estão gostando da filmagem? Não? Muito bem, pode deixar seus comentários, sim ou não, estou tentando fazer o meu melhor, tentando levar as emoções, melhores o mais possível, dentro do padrão de satisfação, o bolinho veio para o lado de cá agora? Você acha que eu acho um garcinho para filmar aqui? Ah, meus amigos, quebraram o meu galho aqui, belo ponto do idade, eu ajeito o Ney aqui, pode se pegar, vou encaixar aqui, de repente ele vai gostar, hein, Ney? Aqui eu estou aqui já, olha aqui, olha a minha defesa aqui, aí não tem perigo não, o problema é o bolinho estar na frente da bola, daí eu dar o repique e subir, ô, sim senhor, tá porcaria, é verdade, é verdade, tem que melhorar, correu o Júnior, na batida, pegou o bolinho na cara, nossa, esse bolinho não voltou agora, olha esse bolinho, se esse bolinho não voltou agora, geralmente ele volta, mas ele não conhece a quadra, ele não vai dar, ele vai vir a ponto legítimo, vai piombar no fundo, vai piombar aqui no fundo do lado direito, piombou, olha lá, ai, bateu, reconstitiu a bola, olha o senhor Djalma, duas tábuas, a pressa é tudo, sabe, ele se jogou para carregar aquela hora, sabe, olha, é que a gente se joga assim, duas tábuas aqui, olha, ele se jogou pela hora, que eu venci, tá, eu acho que eu não vou pôr, tá, é só levantar um pouco, pega duas tábuas, companheiro aqui do Djalma, orientando o parceiro, como ele deve ser jogado, com duas tábuas, piombando no fundo, correndo na tábua lateral, puxando um pouco, e acho que vai fazer, duas tábuas, tábua do fundo e a tábua lateral, puxando, segundo alguém aqui, tá muito dizendo que direto também dá certo, olha lá, bateu na ar, e Djalma, espere aí, oposta, encosta, aí é mais que só a tela, não, mas se pegar uma tábua antes, não, 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 vai bater a bola azul que tá no canto, uma jogada difícil, não é fácil, não, 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 resolveu mudar de táxi que vai a ponto, enroscou, 14 a 10 para, viu cara, agora o Júnior vai ter que tirar um coelho da cartola, para não perder a partida, ele vai ter que tirar um coelho da cartola, para não perder a partida, ele vai piomba, só que ele piomba forte, ele tem muita força no braço, tem muita força no braço, vamos ver, tira, e aí, não, igualzinho, igualzinho, aqui, não precisa ser tão forte agora, porque, encostou o desprezo, chutou o balde agora, tambaú chupou o balde agora, chutou, é, tava fácil de fazer o ponto, complicou, se complicou sozinho, agora o Idari, já tem dois na marca, ele só precisa de mais uma bola, essa é a bola, vitória de Rio Claro, vai ter a negra, vai ter outro jogando daqui a pouco, obrigado a todos que estiveram comigo na live, um abraço, tenha um bom sábado, que Deus abençoe a todos, e não esqueça, canal no Youtube, Joel Bocha, para vídeos curtos, e o canal agora novo, Bocha, Rafa Paulista, canal de vídeos mais longos, ok, abraço, alô João, alô João, João, bom dia João, o João não tá me escutando, alô João, alô João, você tá batendo um bolão, hein João, ó o Cezinho aqui, o parceiro dele, manda um alô pra galera de Campinas, Santo Antônio, Campinas, Santo Antônio, estamos firmes ainda, vamos encontrando os sinais, aí João, manda um abraço pro pessoal lá, ô, manda um abraço pro Cezinho, aquele bruxo velho lá, você fica cornetando, tá certo, vamos lá, tchau, tchau galera, até a próxima filmagem, tchau,